Oi, gente! Tudo bem, gente? Hoje eu vim mostrar pra vocês oito perfumes que eu acho que toda mulher deveria ter. Se não me engano, é oito mesmo, tá? Que eu deixei aqui. Eu vou começar por um que eu amo, né, gente? Que não poderia ser diferente. Eu acho que tá até sem tampinha aqui. Pera aí. O primeiro deles é o Morena Flor, tá, gente? Morena Flor da Avon. Eu acho ele uma delícia, porque eu acho ele um perfume muito único. Eu não acho que tem outro perfume parecido com ele. Ele é um perfume mais doce, floral, levemente atalcado. Eu sempre falo levemente, mas ele é bem atalcado, na verdade. Eu acho ele bem atalcado, doce, floral. E, assim, eu acho que toda mulher deveria ter, porque eu acho que ele é muito sensual. Ele marca presença. Mesmo ele estando mais diluído, ele marca bastante presença. E ele é um perfume muito único. Então, até hoje, eu não senti outro perfume com o cheiro dele. E como é Avon, gente, ele não é tão caro assim. Não é baratinho, mas também não tá tão caro assim, perto de muitos perfumes. Ele se encontra por muito menos. Por menos de 50 reais se encontra esse perfume, tá? Na promoção, tá? Então, Morena Flor é um dos primeiros. Gente, eu vou até ver se aqui eu acendo a luz e abro mais a janela, que tá ficando um pouco escuro. Porque tava um solzão aqui, agora tá querendo chover. Peraí. Já tem uma melhoradinha aqui. Tá tão bafado o tempo aqui, minha filha, que você não tem nenhuma noção. É outro também, gente, que eu acho, assim, que ele é muito fácil, só que ele tá mais difícil de achar. Na verdade, ele não tá mais difícil, porque ele aumentou o preço. Mas quando abaixar, esse aqui, que é o Elizabeth Arden White Tea. Podia ter tirado a caixinha, né, já. Ó. Esse daqui, gente, tem um cheirinho de chá branco. Uma delícia, tá? Ele não tem só chá branco, não, tá? Ele tem cheiro de chá branco e de outras coisas também. Mais floral, mais gostoso. Ele é muito vibe, cheiro rica, né? O frasco dele já traz uma coisa mais chique. A minha prima, gente, que ela é... Assim, ela também é igual a minha mãe, assim, de qualquer perfume que tá incomodando ela. Só que ela é menos que minha mãe. Ela sentiu esse perfume e ela tá louca por ele. Direto ela pergunta pra mim sobre esse perfume. E eu fico falando pra ela, porque eu fico vendo o preço pra ela, né? É que tá caro ainda. Mas quando abaixar... Esse aqui, gente, se eu não me engano, ó, de 50ml, eu comprei por menos de 100 reais, pra vocês terem noção. Tá? Então, eu acho que compensa bastante. Vou até apertar o negócio aqui, que eu acho que ficou bonito de capa. Tá? Então, gente, espera abaixar o dólar um pouquinho. E se você puder comprar esse perfume, se você gostar de vibe limpa, de vibe, assim, mais calminha, mais cheirosa, ele é um perfume que fixa bem, tá? Por mais que ele é tranquilo, assim, com cheirinho de chá, floral, ele não é um perfume, assim, que some rapidinho. Então, é um perfume muito bom, que é importado com preço de nacional, né, gente? Porque tem muito nacional aí que tá 200 contos. Então, ele tem um preço de nacional com cheiro muito bom. Deixa eu pegar o próximo, peraí. O próximo, eu acho, assim, que toda mulher devia, pelo menos, conhecer o cheiro do Hypnotic Poison, né, da Dior, que é um dos perfumes importados que eu mais gosto, assim, o perfume da minha vida. E o que que acontece? Muita gente pergunta pra mim, Gateline, qual que é o inspirado no Hypnotic Poison mais perecido, assim, de cheiro, de custo-benefício, que fixa bem, que projeta bem, e que não é um preço tão caro assim? Aí eu indico pra vocês, gente, o da Parfum, tá? O da Parfum, o cheiro é muito perecido, e a fixação e projeção boa, muito boa, que não deixa a desejar, né? Ele é bem forte mesmo, ele é uma coisa amêndo... Ele é um amêndo... E tem notas, né, de amêndoas, tem uma baunilha bem sensada, ele é um perfume mais sensado mesmo, assim, uma baunilha medicinal, com amêndoas, com tuberosa, só que ele é um perfume muito, muito, muito diferente. É um perfume delicioso, perfume que chama muita atenção dos homens, tá? Homens adoram sentir esse perfume nas mulheres. É um perfume que onde você vai chegar, você vai ficar com cheiro diferente. E na Parfum tem esse frasco aqui de 100ml, tem de 50 e tem de 15, tá? E além do mesmo que estiver na promoção e tudo mais, tem o cupom JAC, maiúsculo, J-A-C-K-Y, que vocês conseguem comprar com desconto, tá? Então é uma boa aí pra vocês conhecerem até o cheiro mesmo do original. Gente, isso aqui não perde nada, não. Ah, e tendo ele eu preciso ter o original. Não precisa, porque o cheiro é muito perecido, e tem fixação e projeção muito, muito boa, tá? Outro também, gente, seria o Olimpia, tá, gente? Que é um perfume assim que já ficou bem batido, todo mundo falou, mas ele é uma delícia, ele é muito cheiroso, ele tem aquela nota de sal marinho, né, na saída, depois ele fica uma baunilha bem gostosa, mais adulta mesmo. É um perfume extremamente elogiado. Eu saí até no calor com esse perfume, em noites, né, de calor com esse perfume, ia em encontros, coisa assim, e sempre foi muito elogiado com esse perfume. Usei ele em São Paulo, é muito, muito delícia. Se você quer um parecido inspirado nele, se não tiver condição de comprar um importado, tem esse aqui da Tipos, que o meu aqui, gente, é o Olimpia Intense, que é o 113. Só que do Olimpia tradicional, que é esse aqui, é o 103, tá? Peguei esse aqui só pra mostrar pra vocês. Vocês podem comprar tanto no Perfumes com Foto, que é da Tipos também, que você coloca a sua foto, ou no normal, contra tipo normal, tá? E na Tipos eu já tenho 20 reais de desconto, tá, gente? Que é o Jaque também, J-A-C-K-Y, tá bom? Gente, juro por Deus, de todos que eu testei até hoje, o contra tipo mais parecido com o Olimpia, e na hora que vocês estão vendo que eu tenho o Olimpia, é o da Tipos, tá? O 103, não esse aqui, porque esse aqui é do Olimpia Intense, apesar que o cheiro é bem parecido. Bem parecido, só que eu achei esse aqui mais fraco um pouquinho. Mesmo sendo Intense, né? Mas o outro é mais forte, tá? Que é o Olimpia 103. Não esquece, tá bom? Outro também seria o Eternity de Calvin Klein. Gente, é um perfume delicioso, que tem nota de cravo, tem tuberosa, é uma tuberosa mais dama da noite mesmo, assim, aquela floral bem cheiroso. Tem uma pegada vintage, mas é muito, muito gostoso. É um perfume com cheiro de noiva, com cheiro de mulherão, um perfume assim que, igual eu sempre falo, quando eu comecei a usar ele, na verdade, eu comecei a usar o da Maca Paris, que é tão indico pra vocês, que o preço é muito em conta, tá? Comecei a usar o da Maca Paris, e falei assim, gente, é uma delícia, mas o povo vai achar que é cheiro vintage, porque ele tem uma pegada vintage. Não, tá, gente? É muito, muito elogiado. Menino de 18 anos já me elogiou com esse perfume, tá, gente? Então, é perfume delicioso, que marca presenha, se é um floral chique, elegante, uma delícia. Da Maca não perde pra nada, tá? Eu deixei aí o link pra vocês da Maca. Se vocês fizerem o cadastro no site, compraram o kit inicial, que se não me engano é com 10 perfumes, vocês conseguem comprar pela metade do preço. E depois das próximas compras, vocês podem comprar avulso mesmo, qualquer coisa no site. Perfume, produtos de cabelo, shake, tudo vocês conseguem comprar pela metade do preço, tá bom? Inclusive, gente, eu comprei o shake da Maca com o intuito de engordar e tô gostando. Depois eu vou falar pra vocês também em vídeo, tá bom? Então, os importados aqui, até mostrei opções de contratipos, né? Agora... Ah, até esqueci de pegar outro. Outro também, gente. Esse aqui você já tem que gostar de perfumação, tá? É um floralzão aldeídico. Se você gosta dessa vibe ou quer ter... Gente, eu acho que toda mulher deveria pelo menos conhecer o Gabriela Sabatini, tá? O meu é de 20ml. Uma delícia. Não preciso de muito borrifadas. Floral aldeídicozíssimo. Uma delícia. Tem algum contratipo dele, já que assim, mais em conta? O da Maca Paris, que é o Gabriela... Se eu não me engano, né? Acho que chama Gabriela mesmo. O do Gabriela Sabatini, tá? O Gabriela Sabatini também é um perfume que é importado e não é muito caro. Só que o da Maca Paris ele é um pouquinho mais doce. Eu não achei ele tão vintage assim igual o Gabriela Sabatini tradicional, tá? Mas assim, uma delícia. É daquele tipo de perfume que às vezes se você não gostar de vintage você vai sentir e não vai gostar muito. Mas quando você sentir alguém você vai achar uma delícia, tá bom? Outro, gente, seria o La Hermosa da Nuance que é inspirado no La Panthère da Cartier. Se você tem bala na agulha pra comprar o La Panthère da Cartier eu acho que você deveria conhecer. Se você conhece algum outro contratipo ou perfume parecido, por exemplo, ó, esse daqui, ó, da Natura ele é muito parecido também, tá? Esse é o Elixir. Mas só que esse daqui o La Hermosa ele já é contratipo mesmo do La Panthère. Então eu acho assim que ele é um perfumaço ele é madeirado ele é chipre um chip floral, sabe? Bem, bem chique bem casa é o Casa Cartier mesmo, tá? Uma delícia tem que conhecer também. E outro, gente tem que ter bala na agulha também por mais que é nacional é o Elize tradicional da Boticário. Bom que vocês conseguem comprar com a Thaís, tá, gente? Com desconto. Vocês clicam aí vocês vão direto no WhatsApp dela ou anotam o número fala que veio pelo canal Jacques Sance que vocês conseguem com preço legal ela dá um desconto bacana nos perfumes do Boticário e Eudora, tá bom? Então tanto ele quanto o Lili que eu não tenho aqui tradicional o Lili Absolu também entraria nessa, tá? É perfumes que toda mulher deveria ter porque é perfumaço é perfume de rica eu amo assim vibe rica vibe sensual tá? É perfume massa massa, 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 massa tá? Então foram esses, gente espero muito que vocês tenham gostado deixei aí nos comentários quais perfumes você acha que toda mulher deveria ter conhecer eu quero saber também tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Oi, gente tudo bem, gente? Tomei banho de novo né? E passei desodorante de novo passei o Charisma dessa vez de novo né? E como esses perfumes são desodorantes passa rápido agora eu vou passar o T1T2 sexy mesmo pra sair, ó tem pão que eu não uso vou passar no correio e depois fazer laser geralmente eu vou no correio de tarde, né? mas hoje como no laser tá marcado mais cedo ó tá marcado mais cedo ó tá marcado mais cedo